Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Vim aqui mostrar pra vocês como que está a cocubine. Cocubine, né? Olha que flor mais linda e delicada. Essa aqui ela tem quatro enxertos dela, mas é muito linda essa, ó. Perfeita de linda. Essa daqui abriu meia rasgadinhas, mas não deixa de ser linda, né? Essa aqui é moranguinho. Linda demais. Essa outra aqui eu não esqueci o nome dela. E olha só essa outra aqui. Muito perfeita de linda, né? Essa aqui é a IV116. Miolinho vermelho. Com um roxo bem intenso nas pétalas. Aqui tem outra, que está as duas floridas. Né? Muito linda demais. Essa é a 301. Está abrindo ainda. Mas é muito linda. Está no cavalão. Olha o tamanho. EV44. Belíssima também. Folhinha amarela. Vamos retirar. E olha essa... Olha essa branca que dá de cacho. Está no finalzinho da tarde. Está um pouco ruim para ver. Mas ela sempre dá de cacho. As flores dela. Sempre é muita que abre de uma vez. É uma... É uma branca tripla, ela. Olha que lindeza. Branquinho, branquinha. E olha o tamanho dessa. Olha o tamanho que ela é. É uma branca tripla. Cheio de botãozinho já. É uma branca tripla. De semente, gente. De semente. Essa é a LK. 173. Lindíssima também. EV07. Se não me engano, é flex o nome dela. Ela é bem mais escura. Aqui ela está um pouquinho clara. Mas ela é bem mais escura. Bem marcada. Minha simples. De semente. Essa aqui estava muito cheia de flor esses dias. Essa aqui também é uma matriz da 301. Mas está sem flor. Matriz da Noralim. Mas está sem flor também. Aqui Caldex lindo. Essa aqui é a carnátil. Está de compadivagem. Essa daqui é uma vermelha pendente. Eu comprei ela já assim grande. Com botãozinho. Só que ela foi muito podada. Olha só. As pendentes a gente sabe que não pode ser podada, né? Não se poda. Deixa ela crescer à vontade. Só que essa aqui foi bem podada. Tiraram, retiraram bastante. Como está bem aberto os galhos. Vou mostrar a minha pendente branca. Que eu nunca podei ela. E olha a situação que está. Essa aqui que está na bacia marrom é uma pendente branca. Branca simples. Ela nunca foi podada. Que é o que tem que ser, né? Olha o jeito que ela fica. Cheia de galhinhos, ó. Cheia de galhos. Já está caindo já o galho, ó. Que lindeza. Assim que as pendentes têm que ser. Olha que linda essas 11 horas. Perfeita, né? Essa é uma da Lila. Essa aqui dá bastante flor também. Mas agora ela está sem. A Platina. É só que lindeza a Platina. Perfeita, né? Tirei uma foto. Essas aqui são as minhas. Estão quase todas e estão sem flor. Essa aí é de Guglase. Essa da Lila aqui é dois pernos só. Elas cresceram juntas. Uma ficou sobre a outra. Essa aqui é uma simples, grandona. Rosinha clarinha. Magic Elf. Belíssima essa flor. Aqui mais uma concubine. Olha só que lindeza. Perfeita, né? Essa aqui é a Star Cluster. Não sei se é assim que pronuncia, mas... É assim que está escrito. É assim que se escreve. Não me abriu legal. Está meio deformada. Porque eu... Eu mudei ela de vaso, né? Quando estava de botão. Então, os botões abriu meio assim... Triste. Outra EV116. A queimadura do sol. Já está cicatrizada. Essa aqui é a EV130. Bem pretona. Está de botãozinho. Essa aqui deu de cacho também. Já está acabando as flores. Mas abre muita. Olha o tanto de botão já. E são só essas flores que estão abertas. Agora no período chuvoso. Que linda essa. O caldex dessa. Nesse período chuvoso elas ficam meio assim, né? Com menos flor e tal. Mas assim que acabar a chuva... Volta tudo a... A florescer novamente. E é isso aí, gente. Beijo. Fica com Deus. Muita paz. Muita saúde. Muita felicidade para todos vocês. Para todos nós, né? Que o ano 2021 seja bem maravilhoso. E com muito dinheiro no bolso para a gente comprar mais rosa do deserto. Beijo. Tchau. Tchau. Tchau.